Sim, eu sou feliz Sim, eu sou feliz Brincar, sonhar, cantar, sorrir Nada pode me impedir Eu amei alguém Que me fez sofrer E pra nunca mais chorar Deixei de amar E assim Hoje eu vivo a cantar Quem teve um amor E esse amor não conseguiu esquecer Não, não pode entender Porque sorrindo Hoje eu vivo a cantar Quem amou alguém E passou por tudo quanto eu passei Ao ouvir a de ver Que estou mentindo Talvez chore a cantar Não, não pode entender Não, não pode entender Quem amou alguém E passou por tudo quanto eu passei Ao ouvir a de ver Que estou mentindo Talvez chore a cantar Amém Amém Feliz Feliz Feliz